O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Marilena, Marilena E agora, ladies and gentlemen, introdução para vocês, Beverly Records Abre a janela Formosa mulher Não lembra isso? O que é isso? Vem dizer adeus A quem te adora Apesar de te amar Como sempre eu amei Na hora da onzinha Eu vou me empurrar Abre a janela Formosa mulher E vem dizer adeus A quem te adora Apesar de te amar Como sempre amei Na hora da onzinha Eu vou me embora Na hora da onzinha Eu vou me embora Na hora da onzinha Eu vou me embora Samba, Bahia Samba, Bahia Samba, Bahia Beijo Sena da felicidade Samba, Bia E o Cato de Vila E o Cato de Vila Lá vem a baiana De saia rodada, sandália feitada Vem me convidar para chantar Mas eu não vou Lá vem a baiana Jogando com as contas, pisando na ponta Dizendo que eu sou o seu iodo Mas eu não vou Lá vem a baiana Arrogando com os santos Jogando quebrantos Dizendo que é feio do iodo Acima de mim Pode jogar seus quebrantos Que eu não vou Pode invocar os seus santos Que eu não vou Pode esperar Sem tanta baiana Que eu não vou Pode esperar Sem tanta baiana Que eu não vou Mas, chegada a ser Ah, chegou, major Boa noite, El Tinha outros pretendentes Muito bem Que obrigou a princesa Pra se casar com o tirafei É, olá Lá, 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 lá O bode que deu Vou te contar Lá, 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 lá O bode que deu Vou te contar E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.